Alô, alô! Seja muito bem-vinda! Começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Arnone. Eu sou o Caramelo. E eu sou o Marques. Hoje a gente vai falar de um tema maravilhoso. Vamos falar de uma coisa que dá muitas alegrias para a gente, que é a internet. É aquela maravilha. A gente chegou em 2006, era tudo mato. Onde o João Twitter ali, tudo mato. Era um campinho de futebol. Não existia Instagram nessa época. Então, agora eu estou falando. Ah, tá. Ainda era o campinho de futebol. Bom, então nesse episódio a gente vai abordar um pouco como que surgem essas notícias falsas e esses boatos, né? Vamos também falar um pouco como descobrir se uma notícia é falsa ou não. Qual que é o malefício, quais que são os problemas de divulgar notícia falsa. Se tem problema, né? É, exatamente. Se tem problema. Mesmo porque tem notícias falsas que são melhores do que a realidade, né? Tá, e o sensacionalista para mostrar para a gente que tem coisa que é boa e não é verdade. O sensacionalista consegue ser melhor que a realidade. Às vezes a realidade ainda consegue ser mais sensacionalista do que ele mesmo, né? Quem vive no Brasil ultimamente sabe do que a gente está falando. Antes de continuar o episódio de hoje, uns recados gerais. Você pode seguir a gente nas redes sociais através do facebook.com.br ou arroba alociencia no Twitter e Instagram. Para falar com a gente, você pode enviar um e-mail para contato.com.br ou enviar um áudio pelo número 5511-94887-0901. Também é possível deixar uma mensagem no nosso site, www.alociencia.com.br E não podemos deixar de agradecer os nossos colaboradores. Afinal, esse projeto só é possível graças a vocês. Para nos ajudar financeiramente e tornar-se um colaborador, basta entrar no nosso Patreon, no patreon.com.br ou pelo apoia.se, caso você não tenha um cartão internacional, no apoia.se.br e ajudar a gente a continuar com o projeto. Tudo isso e mais informações, você encontra no nosso site. Obrigado e continuamos com a nossa programação. A gente está vivendo um momento no Brasil. Recentemente a gente teve, por exemplo, desastres de avião, a gente teve epidemias de doenças, a gente teve um monte de coisa que mexeu com o Brasil e a sociedade. E atrelado a esses grandes eventos, sempre surgem esses boatos e essas notícias falsas. Então basta acontecer qualquer uma dessas coisas que você entra no Facebook, em qualquer rede social, qualquer site, e em 10 minutos pós-acidente, pós-tragédia, já tem centenas de milhares de notícias sobre esse episódio. Às vezes não necessariamente notícias, né? Às vezes alguém que tem uma ideia brilhante e se acha muito inteligente e muito grande pensador e quer colocar lá sua brilhante ideia, sua brilhante teoria sem consultar nada, tira tudo da cabeça e acaba fazendo uma pseudo-notícia que vira notícia de verdade pra muita gente, né? Falamos agora disso, eu lembrei, acho que foi em 2006, teve uns ataques do PCC aqui em São Paulo, lembra? E aí eu lembro que quando eu tava na minha escola, né? E aí quando começou a surgir a notícia de que o PCC tava atacando, a cada 10 segundos chegava um SMS na época ainda, SMS, de que o PCC tava destruindo o metrô tal, o PCC já tinha atacado isso. Então assim, a notícia foi como palha seca e jogou um fósforo lá. E cada amigo meu recebeu uma notícia diferente, assim. A gente tava na escola, ilhado, né? Em 2006 a gente não tinha a internet tão facilmente, assim, 3G e Wi-Fi. E aí a gente, sem brincadeira, na nossa escola a gente achou que São Paulo tava sendo destruída, assim. A gente ia sair e não ia ter mais ninguém além da gente. O apocalipse, né? Hoje em dia ainda rola, né? Se você for ver, de vez em quando soltam uns ah, o comando falou que não pode sair na rua e sei lá o quê e todo mundo tem que estar em casa às 5 da tarde. Uma vez eu tava indo pro inglês e eu não tinha visto. Aí quando eu cheguei em casa minha mãe tava preocupada. E isso, na verdade, naquela época a gente não tinha internet, não corria tantas notícias. Eu acho que hoje acaba sendo até dependendo um pouco pior. Porque a internet acelerou muito e ela não tirou os mentirosos ou as notícias falsas. Pelo contrário, ela acaba sendo um terreno ultra fecundo pra isso também, né? É, na real a gente nunca, nunca antes na história desse país, no mundo, a gente teve tanta informação disponível em tão pouco tempo, né? O que nem sempre é uma vantagem, né? Exatamente. Do mesmo jeito que a internet democratiza, ela acelera esse processo, né? Então, se você dá voz pra todo mundo, todo mundo fala e você acaba ouvindo de tudo um pouco, né? Exato. O que pode acabar virando um grande problema. Inclusive, o Fórum Econômico Mundial soltou um relatório e ele listou como uma das maiores ameaças da civilização moderna as informações falsas que saem da internet. Ele pariou isso, inclusive, com a questão do terrorismo, né? Que vira um fenômeno gigantesco. E, de fato, se a gente for pensar no mal que isso pode causar, que a gente vai discutir daqui a pouco, pode ser comprometedor pra nossa civilização mesmo. Ou, no mínimo, pro entendimento das coisas que estão na nossa sociedade, né? Puxando um pouco isso que o Marques acabou de falar, como vocês sabem, eu já citei algumas vezes aquela série chamada Sherlock, da BBC, e num dos episódios ele fala isso, né? Ele tá, vou dar um spoiler aqui, ele tá investigando um dono de um jornal e ele acha que o dono de jornal tem várias provas contra várias pessoas. E aí, depois, ele descobre que esse dono não tem prova nenhuma, assim. Aí, o Sherlock vira pra ele e fala assim, ah, então eu não tenho como me preocupar com você, você não tem prova nenhuma. Você não pode provar o que você tá dizendo. Aí, o cara que é o dono do jornal fala assim, mas eu não preciso provar nada. Eu sou o dono do jornal. Basta eu jogar a notícia. E as pessoas disseminam. Qualquer semelhança, mera coincidência. Não, e isso é realmente muito perigoso, porque eu lembro que meu pai contou um caso que a gente era muito criança, falaram que uma escola, a moto tava crianças e tal, fecharam a escola, destruíram a escola e depois foram ver que era mentira. Também teve um outro caso que eu li, um homem, se não me engano foi um homem, ele foi espancado aqui numa cidade no interior de São Paulo, porque também fizeram um boato sobre ele que era mentira. A população ficou revoltada e foi bater nele. Falaram que tinha uma mulher que praticava bruxaria, sei lá o que, que ela foi espancada também até a morte. Ou seja, terreno fértil pra mentira, a gente tem de monte, infelizmente a internet acabou facilitando esse processo. Embora ela ajude muito a disseminação de informação confiável, ela acaba sendo um lugar muito tranquilo pra gente que fala bobagem. Basta a gente ver o tanto de ideia maluca que surge na internet, canal de YouTube maluco e... blogueiro e etc. É, teve até um sociólogo falecido recentemente, o Bauman, e ele tinha aquela ideia do famoso mundo líquido, que a gente tem acesso à informação a todo momento. Então sai uma informação agora, daqui a pouco sai outra, daqui a pouco sai outra, as pessoas esquecem o que aconteceu, e é tudo muito rápido. Então, as pessoas, elas têm muito acesso à informação, mas elas não têm acesso à formação. Elas não estão formadas criticamente pra saber analisar essas notícias, né? E é muito engraçado você... Quer dizer, engraçado não, mas é muito curioso você perceber que a maioria das áreas de... A maioria dos boatos que surgem são geralmente em áreas de conhecimento que são ou pouco consolidadas ou pouco conhecidas da população em geral. Se você quiser espalhar um boato, basta você colocar física quântica comprova que se surge uma doença nova, nossa, o Zika vírus, ele é assim. Por quê? Porque as pessoas não têm o conhecimento, elas não têm a formação crítica ou de conteúdo sobre isso. Então qualquer coisa que você falar, pra ela vai fazer sentido. É, e é nesse momento que surgem os aproveitadores, né? Porque a galera, infelizmente, ganha dinheiro em cima disso. Que nem os sites que vivem de cliques, quando eles colocam uma notícia muito sensacional, que parece um absurdo e as pessoas vão lá clicar, eles estão ganhando dinheiro em cima daquilo e assim, tampouco se fudendo se aquilo é verdade ou não, porque o que importa é ganhar a grana. E a gente tem que considerar que tem pessoas que são mau caráter nesse nível, né? Tanto que recentemente na eleição americana ou estadunidense, descobriram lá que tinham vários sites falsos a respeito tanto da Hillary Clinton quanto do Trump e aí prenderam pessoas que tinham mais de 160 sites falsos sobre a Hillary e eles sabiam que era falsa, obviamente, mas eles faziam isso só para ganhar clique. Então, eles colocavam uma notícia sensacionalista, uma notícia falsa, você clicava lá. Só que são esses sites que eles papam o clique, né? A gente... Eles ganham dinheiro cada clique que recebem. Então, não precisa ter uma informação verdadeira. Basta que você clique nela. Vieram aquela notícia, clicavam e eles iam ganhando dinheiro e a publicidade que estava no site também era divulgada. Enfim. Aí tem a questão também que as pessoas que compartilham essas notícias, elas não são, em geral, mas elas são pessoas que simplesmente estão ali e elas acabam acreditando nisso, né? Então, porque a gente tem algumas visões de mundo que às vezes a gente acaba acreditando em uma coisa por mais, sei lá, esquisito que pode parecer para uma pessoa que não está ligada afetivamente com isso. Por exemplo, se você é contra Hillary Clinton e surge um boato extremamente irreal. Uma acusação. É, uma acusação extremamente irreal contra ela, mas você já é contrário a ela, você acredita nisso e você compartilha porque isso faz sentido para você, né? Alguns vieses que a gente tem. Então, a gente seleciona algumas coisas que fazem sentido para a gente, que a gente já tem dentro da gente e a gente só fica espalhando essas coisas. Qualquer notícia que confirme nossa visão de mundo, a gente pega ela e ignora a possível evidência de que ela seja falsa, né? Então, por exemplo, a gente tem uma tendência cognitiva que faz com que a gente se lembre mais de pesquisas ou informações que interpretem os fatos da maneira como a gente pensa. E sobre isso que o Caramelo falou é um lado psicológico, biológico nosso que tem a necessidade, não sei se necessidade é a melhor palavra, mas que tem uma função de... Como que é a melhor explicação? Tem uma função de buscar explicar... É, de tentar explicar o mundo de uma maneira causal. Exato. Que é um dos livros que eu não li, mas o Átila ele cita num dos vídeos que está citado. Que ele... Os seres humanos eles buscam em geral explicações causais para os fenômenos. Não, e além disso era até outra coisa que eu estava lembrando. A gente muitas vezes tem muita facilidade em concordar com o que a gente já espera também é um lado psicológico nosso, né? Isso, isso daí seria o viés do raciocínio motivado. Quando você depara com uma informação que corrobora o que você já pensa você interpreta aquela informação de uma maneira menos crítica. Quando ela esbarra numa... Sei lá, num ponto seu e nega alguma coisa que você acredita você analisa mais criticamente e tende a negar mais as informações e falar que são falsas ou qualquer outra coisa. É o famoso como diria o pessoal do Braincast o terceiro colocado da prefeitura das eleições da prefeitura de São Paulo que quando foi entrevistado e começaram a jogar evidência ele falou eu não acredito mas não é, não é não é porque não é e quem fez isso? Terceiro colocado das eleições de São Paulo ele costuma processar as pessoas por isso a gente não pode falar é, seguindo um pouco no que o Caramelo falou de ver e interpretar os fatos da maneira que eles confirmam ou não as nossas crenças é muito isso quando você vê por exemplo você tem um vídeo no YouTube falando sobre sei lá alguma coisa de ciência e aí se a pessoa não concorda com aquilo que está sendo falado ela pega uma vírgula do que a pessoa falou naquele vídeo que não necessariamente está errado então tipo sei lá a pessoa se confundiu com alguma coisa e ela tenta desvalidar todo o argumento da pessoa tenta desvalidar todo o vídeo por causa desse desse único ponto dessa única vírgula então a pessoa fica muito mais crítica quando ela não concorda com uma informação e aí quando concorda com a informação você pode falar qualquer besteira e a pessoa vai comprar e infelizmente tem muita gente que compra tem gente que é mal intencionada até o último e se a gente fizer uma pesquisa de 5 minutos no Google a gente vai achar tanta notícia falsa que assim acho que a gente vai sair daqui com uma dor de cabeça que vai render uma crise de consciência se a gente continua com a lociência ou não as pessoas que compartilham esses links essas notícias falsas não necessariamente elas são pessoas más você vê pela nossa família você mãe que me ouve e vira e mexe me manda alguma mensagem no whatsapp de alguma notícia falsa você não é uma pessoa má mãe a diferença é que você está espalhando sem checar fontes e sem ver as evidências dessa notícia assim não querendo falar que a nossa geração sabe mexer na internet e a geração dos nossos pais não muito interessante perceber que realmente eu vejo a geração anterior a nossa dos nossos pais eles espalham as notícias por redes sociais assim o whatsapp de uma maneira muito mais rápida por exemplo eu recebi de uma tia minha assim juro mês passado que o whatsapp seria pago ou o facebook seria pago sabe que é a mesma o mesmo hoax a mesma a mesma notícia falsa que circulou no orkut em 2005 assim nossa geração que começou um pouco mais cedo na internet já está um pouco mais vacinada já consegue perceber um pouco melhor não que a gente consiga perceber bem ainda mas já consegue perceber um pouco melhor algumas coisas que são obviamente falsos que as pessoas ainda continuam compartilhando a torta de direitas é tem a ver com um assunto que você domina um pouco mais se a pessoa vê que o whatsapp vai ser pago pra ela aquilo não faz sentido não ela vai sacar na hora que é uma bobagem agora se a gente partir do pressuposto que as pessoas não manjam tanto de ciência como a gente já discutiu algumas vezes aqui recebem um monte de informação falsa elas vão aceitar fica de lado a questão geracional porque tem um monte de gente da nossa idade mais novos inclusive que aceitam informações falsas relacionadas a assuntos científicos com muita tranquilidade é e as vezes as pessoas elas nem compartilham de novo porque elas são maldosas elas só querem ajudar elas só querem espalhar falam nossa eu descobri uma notícia tão legal seria tão legal se todos os meus amigos soubessem dessa notícia sim é o culpado dessa questão toda não é quem compartilhou a notícia e achou que ela era verdadeira mas sim quem fez ou quem colocou e não colocou fonte tem vários problemas nem sempre a gente vai chegar numa pessoa que tá mal intencionada mas também tem gente que como a gente falou antes só quer ganhar um cliquezinho a mais um inscrito no canal e etc quem é muito bom em fazer isso é o Cid do Não Salvo ele faz notícias falsas assim e ele joga e as pessoas começam a compartilhar e começam você lembra que teve aquele aplicativo acho que era o Tube Tub sei lá de avaliação das mulheres ou dos homens era uma coisa falsa que o que o Cid jogou e aí a galera sem checar nada comprou a ideia e foi divulgando não o Cid fez a notícia a clássica notícia da Copa da Coreia do Norte eu não sei dessa notícia não que isso foi de 2014 o Cid ele fez uma montagem de como se a Coreia do Norte tivesse ganhado a Copa e aí ele postou tipo ele criou um canal do Youtube há uns anos atrás fingindo que era um canal oficial da Coreia do Norte ele criou o canal um ano antes da Copa e alimentou o canal só pra parecer que era um canal verídico e aí depois ele colocou esse vídeo e aí ele soltou uma notícia falsa como se tipo a Coreia do Norte engana os norte-coreanos soltando a notícia de que a Coreia do Norte ganhou a Copa mas vamos ser sinceros o Cid ele é um gênio da notícia falsa ele é um gênio não o cara é não é trivial você provar que essa notícia é um boato o cara fez um canal um ano antes agora o Cid é um gênio agora tem aqueles boatos assim que a pessoa escreveu no Whatsapp em 5 minutos colocou um CRM ali que não existe e aí pronto o médico comprovou o médico fez vamos falar dos malefícios? tá legal a gente sabe que tem um monte de notícia falsa e um monte de boatos circulando mas o quão ruim o quão mal esses boatos essas notícias fazem pra sociedade e principalmente pra ciência aliás faz mal tem gente que vai defender que não faz mal por quê? porque pode ser uma brincadeira tem gente que leva as coisas na brincadeira demais eu acho que tem algumas evidências de que faz mal a gente pode pegar alguns tipos de notícias falsas também pra mostrar que faz mal é, acho que esse exemplo que a gente usou anteriormente do Cid tem pessoas que vão falar assim ah, foi só uma brincadeira da Coreia do Norte e tal é, de fato se você parar pra pensar assim pode ter espalhar notícia falsa nunca é bom mas sei lá não sei se é tão problemático pra mim o mais problemático é quando você pega notícias falsas por exemplo quando teve a epidemia do Zika vírus e aí começou notícia falsa atrás de notícia falsa sobre tratamentos alternativos pro Zika vírus não tomem isso tomem aquilo vacina isso vacina aquilo isso pra mim é muito mais preocupante tanto que teve um caso bem famoso na Inglaterra há muitos anos atrás que um cara um charlatão soltou uma notícia falsa ele fez um estudo comprado de que vacina causava autismo e até hoje tem gente que acredita que vacina causava autismo e não vacinam os filhos e não se vacinam e isso pra mim é muito problemático isso é muito perigoso ouviu de Kerry tem muita campanha antivacinação de gente pseudo letrada pseudo cientista falando que a vacina é um complô da indústria farmacêutica eu acho que assim é válido questionar a indústria farmacêutica é muito válido mas daí achar que a vacina é um grande complô da indústria com o mercado com os aliens eu acho que tem uma pequena forçação e um dos grandes malefícios desses boatos é de que às vezes os cientistas demoram mais em tentar desmentir o boato do que realmente gastam tempo pesquisando essas coisas eu e o Caramelo em 2015 a gente fez uma matéria com o Átila que faz o canal Nerdologia aqui no instituto e teve até a participação do Pirula e a gente fez a matéria inteira tentando desmentir boatos do Zika que na época estava em alta e a gente em vários grupos com 5 pessoas por grupo a gente demorou um tempo para conseguir desmentir todos os boatos tinham muitos boatos então a galera gasta muito tempo os cientistas gastam muito tempo tentando que desmentir isso quem quiser conferir isso tem até um vídeo do Pirula que vai estar linkado aqui no nosso post assim como todas as outras referências que a gente citou que inclusive eu e o Caramelo a gente aparece nesse vídeo durante várias vezes e inclusive eu estava revendo o vídeo para quem quiser conferir no minuto 35 aos 55 segundos o Átila fala assim mas não é todo mundo aqui que vai criar um canal de Youtube ou criar um canal de divulgação científica aí o Caramelo a gente se dá uma olhadinha é mesmo? é mesmo confere lá depois é 35 minutos quase 36 minutos o Átila fala o meu olhar procura o seu seu olhar procura o meu e quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar então assim sobre os malefícios das notícias falsas acho que já tem algumas coisas que a gente listou aqui primeiro fora que as pessoas são transformadas em replicadoras de mentiras que já seria um problema a gente tem que um desespero generalizado é causado na população principalmente quando a gente está falando de doenças ou epidemias surgem campanhas do tipo antivacinação que mostra um completo não entendimento do pra que serve aquele procedimento pessoas ficam totalmente perdidas no sentido de entender a ciência que está na vida delas é uma das coisas mais maléficas pra mim é isso você espalhar esse boato essa notícia falsa e virar a opinião pública contra a ciência virar a opinião pública contra alguma medida e isso é muito problemático cara porque quem vive no Brasil sabe que quando a população e a opinião pública estão assustados eles acabam fazendo bastante coisa errada e mais do que isso você está no Brasil em 2016, 2017 você sabe o quão polarizado as pessoas conseguem ficar nesse país pra você ter uma ideia não só na ciência partindo agora um pouco pra política se você espalha muita notícia falsa você consegue até derrubar um presidente aqui no Brasil ouvi dizer tava na internet não, mas o que aconteceu foi o seguinte teve um grupo de pesquisadores aqui da USP eles fizeram um levantamento das notícias que foram soltadas contra a Dilma durante o período de impeachment dela e eles chegaram à conclusão de que durante o período de impeachment das 5 notícias mais compartilhadas sobre a Dilma 3 eram falsas ou seja 60% das notícias que falaram da ex-presidente eram mentiras assim pra longe do fato de querer defender a Dilma ou não não dá pra derrubar um presidente baseado em mentiras né galera é exato e é aquele viés de confirmação de novo você já tá já tá descontente com o governo da Dilma o Brasil já tá com a economia não tá andando tão bem você vê várias coisas que a Dilma faz que você não concorda qualquer notícia da Dilma que surgir qualquer notícia do Cunha qualquer notícia de qualquer pessoa você vai acabar comprando inclusive eu li outro dia na internet que o filho do Lula tava comprando a Luciência e se tá na internet é verdade e além desses desserviços todos que a gente citou a gente pode falar também do surgimento das inúmeras teorias conspiratórias que assolam a humanidade e o conhecimento da humanidade né tipo o homem não foi a Lua o vírus o vírus Ica foi criado pra ferrar geral ou aí apelando pra maluquice mais genérica a Terra é plana mas é isso as pessoas vão ler as coisas vão achar um barato e vão começar a compartilhar não importa se é maluquice ou não e muitas vezes as pessoas eu tendo a acreditar que por exemplo tem sites de terraplanistas pessoas que acreditam que a Terra é plana e voltando não necessariamente as pessoas que criam esse site eles acreditam que a Terra é plana mas se as pessoas clicarem nesse site e tiver um patrocínio lá tiver uma publicidade e a pessoa tiver ganhando dinheiro ele vai colocar que a Terra é plana ele vai colocar que o Sol é quadrado ele vai colocar qualquer coisa enquanto tiver clique enquanto tiver entrando dinheiro no bolso dele maravilha que assim entrando numa outra polêmica aqui já falei da Dilma vou entrar agora na outra polêmica que é muito do que acontece eu acho que muitos pastores e muitos líderes de igreja no qual eles pregam várias coisas que eles tem certeza que é mentira mas enquanto o dízimo tá entrando enquanto o dinheiro tá entrando ele pode espalhar o boato que ele quiser ele pode espalhar a notícia falsa que ele quiser acho que se a gente ficar falando de teorias conspiratórias aqui a gente poderia gastar um episódio inteiro a gente pretende fazer um episódio só sobre teorias conspiratórias exato acho que é um assunto polêmico pra caramba surgem cada vez mais teorias conspiratórias uma mais absurda que a outra e é isso é uma coisa que acaba tirando nosso sono tirando tranquilidade outro dia eu tive a grandissíssima ideia de ir procurar sites ou canais do youtube que falam sobre o homem nunca ter ido à lua e é um negócio assim que é um incômodo tipo um dementador que fica ali te cutucando e tirando a sua vontade de viver mas é isso a gente precisa derrubar essas pessoas porque elas estão derrubando o conhecimento que a gente construiu nessa mesma matéria que eu citei há pouco eu lembro que eu e o Caramelo a gente ficava pesquisando notícias falsas sobre o Zika e aí o pior não era nem a notícia falsa sobre o Zika era você entrar nos comentários sobre a notícia falsa é vocês são mais masoquistas do que eu não juro era assim eu perdi ano de vida de raiva que eu passei ali é tipo cara não lê não lê comentário do G1 não lê comentário da R7 não lê esses comentários não leia pessoal você que nos ouve não leia comentários só os dolociência os dolociência vocês podem ler inclusive fazer Bom, então até agora a gente discutiu como que surgem os boatos e notícias falsas no meio da ciência geralmente são como a gente falou em áreas pouco consolidadas ou que o pessoal não tem muito conhecimento então é um terreno fértil a gente também discutiu como que a internet potencializa e agiliza esse processo e o quão mal pra ciência e pra sociedade esses boatos podem fazer então acho que agora a gente podia falar dar algumas dicas de como saber se uma notícia é falsa como que a gente consegue ter algum indício de que talvez uma notícia pode ser falsa a gente podia fazer agora um guia com algumas dicas assim não são dicas que vão que você vai seguir toda a notícia você vai saber se é falsa ou não mas que vai dar uma bela ajudada pra você não compartilhar aquela notícia falsa no whatsapp viu mãe o primata falante fez um ótimo vídeo dando dicas de como saber se uma notícia é falsa a gente vai deixar linkado aqui pra quem não conhece ainda o primata falante vai lá e se inscreve no canal agora que é ótimo exatamente cara é excelente eu fiz uma maratona essa semana inteira só vendo o canal dele cara maravilha é muito bom bom caramelo então como que a gente pode fazer uma receita de bolo pra saber se uma notícia é falsa ou não primeiramente você desconfia do título se for algo muito sensacionalista ou uma coisa que eu tava ouvindo também no braincast que a gente tá usando de referência também carece de fontes se tiver muitos adjetivos no título isso pode significar uma coisa não tão boa para o jornalismo então busque mas assim desconfia do título desconfia do título se no título tiver cientistas comprovam ou a ciência descobriu o que 90% de chance daquela notícia ser nossa 98 eu vi na internet que é 98% de chance assim não necessariamente a notícia vai ser falsa mas provavelmente o título vai ser muito mentiroso e quando você lê o resto da notícia o corpo da notícia ou ela vai estar falando uma coisa que desmente o título ou se você checar na fonte original do trabalho original você vai ver que o jornalista distorceu o trabalho e aí ele fez uma compreensão errada do trabalho e aí ele lança uma notícia falsa sobre isso e é legal que esses dias tem uma página no facebook que chama Carl Sagan Irônico é uma página que tem umas brincadeiras mas tem umas questões científicas ali e ele deu uma trollada geral outro dia que ele colocou uma reportagem que era Lula vai se candidatar a presidente de 2018 e Bolsonaro será o vice e você fica tipo o que é? e aí você entra e a notícia não tem nada a ver com isso nada, nada tipo, era uma notícia qualquer do Lula sei lá, uma notícia qualquer de política e os comentários felizmente eram comentários de pessoas nossa, mas não tem nada a ver e era isso se cai na mão de uma pessoa que só viu a manchete e não desconfiou do título ela já acha que o Bolsonaro vai ser vice do Lula embora seja bem improvável não queria falar nada mas agora 2017 Lula vai sair com o Bolsonaro vice você fala cala a boca o Lula nunca faria isso só que se eu voltar uns anos atrás lá no começo da década de 90 você fala assim nossa, sabia que daqui a alguns anos o Lula vai estar fazendo aliança com o Maluf? você vai falar que notícia falsa 10, 20 anos depois a história se confirma na verdade era um visionário não era um então primeira dica desconfia do título como o Caramelo disse se o título for muito chamativo tiver ciência comprova ciência descobre qualquer outra coisa pesquisadores revelam pesquisas revelam já desconfia segunda dica se durante a notícia você não achar dados ou os dados forem muito vagos ou não tiver nenhum tipo de fonte de onde a pessoa tirou aqueles dados já pode ter certeza que essa notícia é falsa pode jogar fora se não tiver uma fonte já é quase uma obrigação você jogar fora porque se não eu chego agora no meu computador faço um uma notícia qualquer do tipo foi morto o sei lá filho do Lula a gente só está falando do Lula sei lá foi morto o Mick Jagger vamos falar dele e o papel aceita ele não vai me cobrar fonte nenhuma eu vou lá lanço no meu site e a vida que segue e a pessoa que lê nos primeiros 5 minutos ela vai achar que o Mick Jagger morreu e eu não preciso colocar fonte nenhuma porque eu escrevi isso assim sem ter nenhum meio de comunicação sem ser dono de nada só porque eu uso a internet só por isso imagina se eu sou dono de alguma coisa tem uma página no Facebook com algumas pessoas seguindo aumenta ainda mais a capilaridade da minha mentira ou então você vê assim notícias que usam como dados argumentações que não fazem sentido tipo é notável que a maioria da população brasileira gosta de boné quem que falou isso pra você cidadão? de onde você tirou esse dado e que número é esse sei lá se você colocar 38% das pessoas gostam de maçã de onde você tirou esse número de 38% da feira falando notícias falsas e boatos falsos isso é verídico se eu achar o print eu coloco você viu na internet se achar o print eu coloco no post uma vez eu entrei num site já posso adiantar aqui de antemão que não dá pra confiar que é o iau respostas e aí uma vez eu entrei no site do iau respostas e aí tinha uma pessoa fazendo uma pergunta e a pessoa embaixo deu uma resposta só que a resposta era completamente errada só que no iau answers no iau respostas você pode colocar de onde você tirou aí tava lá fonte o cara colocou assim experiência de vida eu mesmo fonte eu mesmo espírico maravilhoso terceira dica verificar se a fonte é confiável e buscar fonte original ou seja na dica 2 você vai ver se tem a fonte ou não se não tiver você vai jogar fora na dica 3 é tendo a fonte e aí você vai olhar pra fonte e falar que fonte é essa porque pode muito bem ser a fonte sei lá www.texto pensadoranonimo.org o que? pensadoranonimo.org exato ou então a universidade segundo estudos da universidade fala uma universidade qualquer que aparece na universidade da porta aberta pronto é a universidade que o cara acabou de inventar só que ele põe o nome de uma cidade lá da noruega e pronto acabou ou seja verifica a fonte e vê se é uma fonte confiável se você achar que não é você busca outras coisas dessa fonte vê se tem plausibilidade as coisas que aquela fonte costuma colocar é e muitas vezes também tem a fonte a fonte é confiável mas como a gente falou o texto o jornalista que pegou e interpretou o estudo fez isso de maneira errada então o texto porque o jornalista ele vive de cliques ele vive de ibope também o jornalista tem que publicar uma notícia que vai ser clicada vai ser vendida então ele vai colocar o título sensacionalista vai fazer a notícia sensacionalista só que na hora que você clicar na fonte original e ver o estudo o estudo não está dizendo nada daquilo que tem então se você buscar na fonte original a chance de você achar a notícia melhor é maior uma outra dica que a gente pode falar se você achar uma notícia que não foi publicada em nenhum outro lugar você só achou num link no cafundó do Judas do Google ali você achou um link só falando dessa notícia ou se essa notícia o mesmo texto dela aparece em todos os veículos você abre a notícia sei lá no G1 está a notícia você abre no R7 está a mesma notícia você abre na folha vai estar assim não é que é a mesma notícia é o mesmo corpo de texto às vezes eu pego uma notícia e jogo no Google ele acha três ou quatro ou cinco seis links com a mesma notícia o mesmo corpo de texto é geralmente não são esses canais tão grandes que fariam isso são mais aqueles sites pensador anônimo filho do lolé o dano da freeboy .com.br não de compartilhar notícias falsas olha vou pegar um exemplo mais sério que se não me engano foi o ano passado eu até procurei essa notícia não estou achando mais mas já tiraram que o Estadão compartilhou uma notícia da morte do Jack Nicholson que o Jack Nicholson estava com Alzheimer ou esclerose era uma doença não lembro agora qual doença que era mas era uma doença degenerativa se não me engano e é isso foi uma notícia que foi só duplicada o cara pegou em alguma fonte que nem ele mesmo jornalista olhou duplicou para o Estadão e mandou um exemplo recente eu gosto muito de futebol um cara ele odeia um jogador do time dele e ele criou um twitter falso de um jornal italiano falando que estavam interessados no jogador do time dele e aí os jornais brasileiros começaram a retweetar esse tweet falso dele para dar ibope para esse jogador para ver se tipo ele vai embora mandavam ele embora então é isso ou seja cuidado com as notícias falsas cuidado com as fontes nunca subestime o poder criativo do brasileiro quando ele quer foder o outro é isso outra dica veja a data da notícia porque tem muitas notícias que vira e mexe a pessoa desenterra aquela notícia a partir de amanhã o preço da gasolina sobe aí você fala como assim o preço da gasolina vai subir de novo aí você fica revoltado já passa para os seus amigos e todo mundo acha que o preço da gasolina vai subir aí você clica a notícia está lá 8 de março de 1997 exato essa é clássica tem aquele famoso depois de muito tempo em alta o dólar finalmente fecha 1,90 aí você vê aqueles tempos áureos de 2002 exato outra dica também além de ver a data vê se essa notícia lembra outras notícias esse boato porque lembro quando o Brasil perdeu a copa de 98 surgiu o boato de que o Brasil tinha vendido a copa para a França e aí mesma coisa o Brasil perdeu a copa de 2014 em 15 minutos o meu WhatsApp estava lotado com o mesmo texto de 98 eles só trocaram 98 por 2014 e trocaram França por Alemanha era o mesmo boato acho que por último também a gente podia citar como última dica tomar cuidado com o veículo grandes sites e grandes jornais são passíveis de erro podem compartilhar notícias falsas mas mesmo assim a gente acredita ainda que esses grandes jornais essas grandes instituições do jornalismo ainda tem um pouco de credibilidade então a gente acredita que pelo menos a notícia que foi publicada lá teve alguma mínima pesquisa antes o mínimo esforço por parte do jornalista e do redator bom mas aí a gente falou que tem um monte de lugar com notícia falsa e a gente tem que dar um jeito de combater isso como a gente pode combater essas notícias falsas bom primeiro você pode procurar quem entende do assunto ou seja pode ler direto da fonte sei lá pensando em notícias de ciência você pode pegar os artigos você pode ir atrás deles entrar no no google acadêmico entrar em periódicos e dar uma olhadinha lá ver quais que foram as conclusões sobre esse assunto que você está procurando e isso fazendo meia culpa né eu acho que fica o puxão de orelha também para os cientistas fazerem uma divulgação científica adequada das coisas para as pessoas terem onde buscar acho que a gente já tem bastante sites confiáveis ou canais de youtube ou podcasts confiáveis de ciência mas ainda está difícil de combater as notícias falsas também porque as pessoas colocam um pouco o trabalho delas para a população em geral né é muitas vezes periódicos e trabalhos científicos estão com uma linguagem não tão acessível né se eu por exemplo eu não manjo muito de economia se eu vir uma notícia de economia e eu não sei se aquilo pode ser uma notícia falsa eu tenho alguns amigos que fizeram economia eu posso mandar para eles falar o que vocês acharam dessa notícia que agora são relatório da tempo atrás dessa Oxfam dizendo que oito bilionários tem a mesma fortuna de metade da população brasileira no mundial desculpa e aí eu vi que essa notícia sofreu algum tipo de crítica de metodologia aí eu perguntei para eles e aí eles deram a explicação deles mas a gente tem que tomar um pouco também de cuidado para não ter o argumento de autoridade tipo vou procurar um cientista então só porque ele é cientista se ele me falar está certo não ele também tem que mostrar a fonte tem que mostrar de onde ele tirou e como ele tirou exato mas querendo ou não a gente ainda tem algumas autoridades no assunto Stephen Hawking ele pode falar besteira? pode falar besteira ele pode errar alguma coisa de física mas o cara ele já tem um histórico dentro da física dentro da ciência que faz com que por exemplo a gente procure ele como referência quando vai sair alguma notícia mas de novo ele tem que mostrar a fonte ele tem que mostrar os dados tem que mostrar as evidências mas quando você tem alguém da área que entende fica muito mais fácil é a questão é que também se a gente for pegar na ciência ela é um segmento da cultura que ele está sempre sendo retestado pelos seus pares então é toda uma comunidade que está em volta desse assunto então não é uma pessoa que vai estar responsável por mais que essa pessoa tenha sei lá publicado esse artigo essa conclusão para ela chegar nisso ela usou a conclusão de muitas outras pessoas e teve que compartilhar essa conclusão com essas muitas outras pessoas para ver se faz sentido porque se não fizesse sentido ela seria rechaçada e cara você não vai publicar você não vai publicar isso daí porque não faz sentido cientificamente falando se foi publicado num periódico pode ter um pouco mais de confiabilidade de que aquilo passou por um procedimento que faz sentido aí um outro jeito da gente combater também espalhar boatos espalhar notícia falsa é pessoal tenha calma você não precisa compartilhar tudo no momento em que sai você não precisa dar o furo jornalítico se você entrou no twitter entrou no facebook e viu uma notícia você não precisa ser o cara que vai dar a notícia para todo mundo para um pouco lê a notícia se informa melhor você não precisa dar a opinião de tudo você não precisa saber de tudo você não precisa compartilhar tudo para finalizar o episódio a gente já discutiu bastante sobre boatos e como as notícias falsas se espalham e tudo e como que a gente pode combater então acho que seria legal agora a gente indicar materiais de qualidade novamente esses materiais que a gente vai indicar esses canais eles podem conter erros mas já são locais que tem uma certa credibilidade no qual o conteúdo costuma ser feito com um certo cuidado então mesmo que a gente cite esses canais vai lá procura a fonte tudo isso que a gente falou uma principal dica aqui como a gente falou procure nas fontes então procure em sites oficiais por exemplo se você vir com uma notícia que fala aqui ah o IBGE mostrou um dado ah o Ministério da Educação falou isso entra no IBGE entra no Ministério da Educação entra no Ministério da Saúde entra nos sites oficiais dessas instituições e vê se o dado se a notícia está lá mesmo é sempre importante ver também a metodologia como foi feito até para você ver se você tem acordo com a forma como foi medida aquele dado a forma como surgiu aquele dado o Arnone falou de alguns sites oficiais tem alguns sites e canais de ciência que a gente já falou alguns no episódio que são bem confiáveis tem o Science Blogs Brasil que é uma reunião de vários blogs de ciência muito bons inclusive tem o blog do Átila que é o Rainha Vermelha tem o Raqueliano tem uma série de blogs que são muito bons lugares confiáveis e canal de Youtube tem uma série deles a começar pelo canal do Pirula que a gente falou algumas vezes o Nerdologia que é bem famoso Blablalogia que é uma série de junções de vários vloggers do Youtube que está produzindo material muito bom tem Space Today que cuida mais da parte de astronomia que pode interessar tem o próprio Primata Falante que é o canal que eu descobri e estou apaixonado exatamente minutos psíquicos que a gente utilizou na referência desse episódio o papo de Primata também que é legal ponto em comum quem quiser também saber um pouco mais a gente citou no episódio 1 nosso de por que divulgar ciência a gente citou vários divulgadores científicos bons assim então se você quer saber mais de divulgadores científicos ouve nosso episódio número 1 que lá também vai ter um monte de exemplos assim só para não escapar o Peixe Babel também é muito bom o canal do Drauzio Varela tem muitas dúvidas populares assim que ele tenta que ele tenta responder então é muito legal faz uma cumpre uma função muito boa só lembrando de novo esses sites esses canais eles podem errar? podem mas geralmente eles disponibilizam a fonte eles colocam no corpo do texto no post igual a gente faz assim então se você quer consultar direto a fonte quer ver de onde eles tiraram clica lá e vai estar fácil acesso além de canais do YouTube tem alguns podcasts de ciência como o próprio Dragões de Garagem que não só a gente cita direto mas como a gente sempre rouba um outro participante como o Luciano Queiroz ou o Capua e tem o Alô Ciência nossa esse podcast é incrível eu acho ele mais ou menos ah mas ele vai ficar muito mais vem novidade por aí? vem novidade por aí pesquisas revelam que vem novidade aí no Alô Ciência tem também o próprio SciCast tem o Eureka tem o Fronteiras da Ciência bom podcast pode entender pode entender tem bastante podcast de qualidade de ciência também por aí um outro lugar que a gente pode pesquisar também é o Google Acadêmico o Google Acadêmico ele é uma ferramenta um lugar do Google onde ele aglomera um monte de pesquisas científicas e periódicos científicos só que é o que o Caramelo falou geralmente eles são de difícil leitura difícil acesso nós que somos da área de ciência sim a gente tem um pouco mais de familiaridade mas talvez se você não for da área de ciência talvez você fique um pouco cansado de ler aqueles textos longos textos chatos então assim é um lugar que dá pra tirar pontes confiáveis mas provavelmente cansativo muito cansativo é aí eu recomendo que se quiser fazer algumas leituras recomendo alguns caras que se preocupam em escrever sobre ciência como o próprio Dross Varela tem vários livros o próprio Nildegas Tyson o Carl Sagan a Maiana Zatz mas também temos a nossa famosa Wikipédia a grande Wikipédia Caramelo a Wikipédia é confiável? dá pra confiar na Wikipédia? então pesquisas revelam isso é de fato foi uma pesquisa feita pelo The Guardian que ele chegou a algumas conclusões de que a Wikipédia ela tem vários dados confiáveis só que como ela é construída por pessoas diferentes ela tem uma estrutura meio esquisita então não parece um texto corrido às vezes as pessoas dão mais atenção a dados que são irrelevantes do que a coisas que são de fato importantes para aquele verbete e a Nature uma revista muito importante da Inglaterra comparou também alguns artigos da Wikipédia com o da Enciclopédia Britânica e chegou à conclusão que de grandes erros erros graves que os dois apresentaram nos dois verbetes foi meio que empatado a Enciclopédia Britânica ficou meio puta com esse resultado pediu pra rever e falou que foi uma pesquisa mais estruturada mas em geral ele teve um grau de confiabilidade próximo da Enciclopédia Britânica o que eu acho que é confiável eu acho bem confiável temos aquele problema a Wikipédia ela é duas ela tem Wikipédia na língua inglesa e em português na língua inglesa realmente ela é muito mais completa apesar de alguns verbetes serem ruins ainda agora no português tem muito verbete que é muito meia boca acho que a Wikipédia ela pode servir como um ponto de partida pra sua pesquisa e aí de lá você parte pra fontes mais confiáveis fontes mais seguras mas eu considero a Wikipédia um bom lugar pra começar a Wikipédia eu acho que é um lugar que compila pelo menos a informação básica daquilo que você precisa entender se você tá lendo um texto e você não entendeu nada daquele texto por causa de uma palavra você entra na Wikipédia e vê o que ela significa vai dar um norte geral vai dar um norte do que que tá falando pelo menos é teu famoso pensamento crítico olhar ler um texto com criticidade bom acho que pra fechar com chave de ouro então a gente podia dar como sugestão o eFarsas que é um site que se propõe a desmentir boatos e notícias falsas na internet há mais de 10 anos então toda notícia falsa que já circulou sobre a internet brasileira passou pelo eFarsas se você entra lá você vai ver desde aquelas montagens horríveis que a gente recebia pelo e-mail em 2005 até hoje montagens e mensagens muito bem feitas assim que são bem bem incríveis e ele desmembra todas essas notícias falsas um outro site que faz isso também é o boatos.org que você pode entrar também tem lá mostrando a notícia falsa e na língua inglesa tem o Snoops que é o www.snoops.com ou Snoops se você quiser falar com um sotaque melhor e também temos aqui no Brasil a Agência Lupa que é uma agência que eles pegam várias notícias vários dados e veem se os dados citados existem mesmo ou não essa Agência Lupa eu conheci recentemente mas cara parece ser muito legal acho que deu pra gente ter uma ideia geral de como que os boatos e as notícias falsas surgem e pra gente tomar cuidado porque como o Mark citou no começo desse episódio espalhar boatos espalhar notícias falsas está sendo considerado um grande problema maior ameaça à civilização moderna a gente que mexe com ciência vira e mexe se deparar com notícia falsa na política a gente vê um monte de notícia falsa e acho que isso só atrapalha a gente enquanto sociedade então isso aqui que a gente fez agora foi uma coisa bem básica a gente deu dicas básicas falamos uma discussão que poderia ser muito mais aprofundada mas acho que pra um pontapé inicial tá bom né senão a gente também ficaria aqui horas e horas falando sobre isso dá pra dar um choque de realidade inicial tô sentindo o cheiro de um programa de teorias das conspirações também com certeza pesquisas revelam que a luciência produzirá um episódio de teorias das conspirações entenda e ele vai ser bancado pela maçonaria bom então dando início as nossas dicas culturais eu vou começar hoje eu queria sugerir um livro do Antônio Prata um escritor paulista que chama Meio Intelectual Meio de Esquerda é o nome do livro é da editora 34 é um livro de crônicas que mostra um pouco do cotidiano do autor assim do jornalista e eu tô me divertindo muito é uma crônica melhor do que a outra tem crônicas que mostram muito a realidade de quem vive em São Paulo e eu tô me vendo muito em muitos textos que eu leio aqui inclusive tem um uma crônica em específico que eu recomendo que chama Bar Ruim é Lindo Bicho que representa muitos moradores da Zona Oeste de São Paulo eu me incluindo neles então se aí você que tiver afim de ler um livro com várias crônicas rapidinhas você que não tem muito tempo de ler livros muito grandes cata um livro de crônicas esse aqui meio intelectual meio de esquerda cada dia você lê uma e seu dia vai ser muito mais feliz e divertido adorei a propaganda vamos pra ordem caramelinho pode ir tem uma dica que é um um site que chama videocamp ele junta vários vídeos vários longas a maioria deles é documentário e ele disponibiliza de graça então você pode baixar alguns deles com alguma condição que é você promover uma amostra pública que seja pra sua família ou seja você fala que você vai mostrar esse vídeo pra mais de uma pessoa e eles deixam você baixar e mostrar esse vídeo e você só tem que sei lá mandar uma comprovação que você fez uma amostra desse vídeo e tem documentário de ciência também? tem muitos documentários tem bastante documentário de crianças que eu gosto de assistir então Territórios do Brincar Sementes do Nosso Quintal são documentários que eu assisto Tarja Branca muito além do peso eu tô vendo que tem um documentário da democracia corintiana já tá valendo então aí o Roax aqui ó tem um documentário chamado Roax acabamos de abrir aqui 17 minutos dá pra dar um play aqui e organizar uma exibição então é um site bem da hora se você puder dar uma olhadinha alguns documentários bem legais ele disponibiliza pra você usar pra mostrar pra mais de uma pessoa? é pra fazer uma organizar uma exibição pública ah tá então isso é muito importante pra professores sim professores centros acadêmicos que precisam ficar fazendo eventos aí é uma boa ferramenta descobrindo essas férias queria organizar alguma e também é um filme que no meio da discussão me surgiu que chama O Nevoeiro ele é baseado numa história do Stephen King no livro dele e ele conta um pouquinho da história de uma sei lá tem um apocalipse ninguém sabe o que aconteceu e conta a história de um pessoal que fica preso no mercado e dentro desse mercado surgem algumas rixas do que está acontecendo lá fora então a gente pode interpretar isso como algumas mentiras que se espalham e as pessoas compram então sei lá achei um paralelo entre o fim da sociedade e as mentiras que se podem tomar força ao longo desse filme você vai se envolvendo e você vai vendo o que as situações extremas fazem com o ser humano bom pegando o gancho do caramelo já que ele citou filmes que trabalham mentiras que se espalham eu vou falar de uma série que trabalha com o cenário geral de uma grande mentira que se espalha na nossa sociedade que é a meritocracia a série é o 3% a Netflix liberou a primeira temporada é uma série nacional eu descobri esses dias que foi produzida por estudantes aqui da ECA da USP eu gostei muito da primeira temporada devorei acho que tem algumas questões ali que eu fiquei meio incomodado com o desenvolvimento de algumas personagens e tal mas no geral eu achei a série muito boa e tem potencial para as próximas temporadas serem excelentes então estou com uma expectativa alta recomendo fortemente maravilha então bora para a caixa de mensagens? bora maravilha então esse foi mais um episódio e agora aqui vamos ler as mensagens que a gente recebeu do nosso último episódio que foi o episódio de organismos extremos e aonde habitam exatamente a gente abordou um pouco sobre organismos que vivem em lugares extremos como Tardígrados e falamos bastante de Arqueia enfim se você não ouviu ou vá lá então vamos lá nossa primeira mensagem é do Lucas Roque o Lucas enviou um e-mail para a gente e ele fez todo um resumo das opiniões dele sobre cada um dos nossos episódios e aí a gente optou por responder esse e-mail com mais calma no próximo episódio porque a gente vai estar com mais gente e a gente também tem algumas novidades para falar e aí a gente vai conseguir responder com mais calma e mais qualidade é exatamente o Lucas a gente até comentou num dos episódios passados o Lucas tinha mandado para a gente uma mensagem dizendo que tinha descoberto a gente nas férias e ia começar a fazer uma maratona aí ele falou que enfim terminou a maratona e aí a gente falou então manda um e-mail e aí na hora que chegou o e-mail dele tem tipo três páginas de e-mail então a gente vai esperar para ler esse e-mail com a devida atenção e o devido cuidado que ele merece porque ficou um e-mail excelente ele comentou episódio por episódio os pontos dele então acho melhor deixar para a semana que vem mesmo porque teremos mais gente aqui essa é uma das novidades do pacote de novidades uma das grandes novidades do pacote de novidades e de qualquer forma obrigado Lucas pela atenção toda e continua com a gente aí que a gente só vai crescer continuando no twitter a gente recebeu uma mensagem do simon ou simon teixeira costa né arroba teixeira underline simon e ele mandou uma mensagem assim ó alô ciência na abertura dá para ouvir uma mulher falando mecredi e os episódios e os episódios saem toda quarta-feira hahaha é um easter egg na hora que eu vi essa mensagem eu na minha total ignorância fiquei um pouco sem entender mas aí o Gollum deu uma pesquisada e descobriu que mecredi é quarta-feira em francês então no começo da nossa vinheta alguém fala quarta-feira é então na verdade foi um easter egg bem não intencionado galera foi bem aleatório é o Gollum quando estava o Gollum que desenvolveu a nossa vinheta né quando ele estava desenvolvendo ele falou que pegou alguns sons assim e ele nem reparou na hora também que falava mecredi e aí depois que a gente recebeu essa mensagem do Simon a gente ficou ouvindo a nossa vinheta várias vezes até que a gente conseguiu perceber e de fato tem uma pessoa falando isso mas então é bom pra você lembrar galera toda quarta-feira quarta sim quarta não tem episódio novo nosso aqui então e agora a gente também é poliglota né galera na verdade a gente também foi descobrir que isso é francês e que é quarta-feira ninguém sabia a gente tem um francês bem não embasado muito obrigado então Simon por ter percebido isso e mandado pra gente fica o registro aqui se você notar mais algum easter egg notar mais alguma coisa nas nossas edições pode mandar pra gente mais uma mensagem que nós recebemos essa semana a gente tá começando a receber cada vez mais apoiadores e a gente agradece isso cada vez mais pessoas que estão colaborando com o nosso projeto toda vez que alguém colabora com o nosso projeto a gente manda um e-mail agradecendo né e mandando o link pro whatsapp que a gente tem um grupo de whatsapp para os apoiadores enfim aproveitar também dizer que chegaram vários adesivos postais e cadernos pros nossos apoiadores então durante essa semana aí provavelmente vocês vão receber esses brindes a gente queria que vocês mandassem fotos pra gente colocar nas redes sociais é isso galera se vocês quiserem apoiar a gente os brindes chegaram e vocês vão estar contribuindo muito pro nosso projeto com um real que seja já ajuda bastante e aí num dos e-mails que a gente mandou pra agradecer uma das nossas colaboradoras ela respondeu com um e-mail que assim é um e-mail mais pessoal pra gente mas a gente ficou tão feliz de ler que a gente queria compartilhar com vocês é vou confessar pra vocês que quando eu tava lendo eu me senti muito motivado pra continuar o projeto e sei lá deu um pouco da importância que a gente tem pra esse projeto de divulgação que a gente toca aqui o e-mail diz o seguinte alô alô graças a Deus ah gente vocês são lindos sério fiquei bem feliz com esse e-mail não cheguei a falar pessoalmente então vou aproveitar essa oportunidade pra isso parabenizo vocês pela iniciativa de fazer um trabalho sério de divulgação científica e de uma forma tão bonita tornando acessível as pessoas de diferentes grupos sociais discussões tão relevantes acredito e confio muito no trabalho de vocês ver o projeto crescer é muito legal por isso decidi ajudar ainda que com pouco a comprar mais fichas ao ouvir o primeiro episódio já me tornei fã e queria ter começado a contribuir antes mas vocês sabem como é a vida mas de qualquer forma eu é quem agradeço com certeza o trabalho de vocês está fazendo me tornar uma bióloga professora pessoa melhor enfim parabéns e sucesso pra vocês todos Renata é de novo quando eu acabei de ler esse e-mail eu fiquei bem bem emocionado assim porque a Renata é uma amiga nossa uma colega que fez biologia com a gente e ela sabe todo o trabalho toda a dificuldade que nós tivemos pra projetar planejar esse podcast tirar ele do papel e a gente fica muito feliz que ele esteja crescendo cada vez mais dando frutos assim ter esse trabalho reconhecido por uma pessoa que a gente gosta tanto assim acho que significou muito pra gente com certeza a gente tem que mais é que agradecer mesmo não só pela colaboração dela na plataforma mas pelo reconhecimento pelo retorno e por toda a força que ela dá cotidianamente quando ela vem falar de um episódio quando divulga pra alguém acho que isso mostra pra gente que o trabalho tá fazendo sentido é o mais importante então eu deixo aqui um pedido pra vocês sempre que vocês ouviram o episódio gostarem manda um e-mail comenta do episódio faz alguma crítica fala se concordou se não concordou isso deixa a gente muito feliz e ajuda a gente a crescer se você quiser colaborar com a gente a Renata mandou aí que tá contribuindo ainda aqui com um pouco mas é o que eu falei qualquer ajuda já é muito bem-vinda se você como ela disse que ela queria ter contribuído antes mas vocês sabem como é a vida às vezes você não consegue contribuir agora mas deixa seu like compartilha isso já ajuda bastante e se sobrar um dinheirinho que seja um real no seu mês e você puder ajudar a gente com esse um real você vai estar contribuindo bastante pra gente conseguir expandir esse projeto e pra finalizar o episódio já que pra não ficar muito longo vamos dar algumas informações aqui de eventos que vão acontecer nos próximos meses a gente já comentou um pouco no episódio passado mas vale a pena relembrar o primeiro deles é o Pub Sampa que vai acontecer agora dia 31 de março às seis e meia na Faculdade de Saúde Pública da USP então a gente vai deixar aqui no link do episódio o evento do Facebook então se você quiser saber mais vai estar lá além do Pub Sampa tem outro evento que também é voltado pra linha de divulgação científica que é o Pint of Science que vai acontecer dia 15, 16 e 17 de maio agora é bem uma linha de tentar acessar as pessoas num outro lugar que não seja o mundo acadêmico e mostrar um pouco de pesquisas científicas é bem legal até porque tá num ambiente bem agradável então é uma linha bem de conversa geral mesmo pra a produção científica sair um pouco do universo da universidade e chegar pra onde ela precisa chegar mesmo e por último mas não menos importante temos também a Marcha Pela Ciência que vai acontecer no dia 22 de abril às 2 horas no Largo da Batata a gente já comentou um pouco divulgou um pouco nas redes sociais mas agora que falta um mês a gente vai começar a pegar mais firme nessa divulgação porque é um evento que tem um caráter mais político um caráter de lutar por melhorias na ciência ou por mais visibilidade na ciência que é o que a gente sempre acaba discutindo aqui no nosso podcast então se você puder aparecer em qualquer um desses três eventos já seria muito legal então continue aqui com a gente siga-nos nas redes sociais no arroba aluciência aí procura a gente que você acha e a gente vai dar mais informações ao longo do mês então galera obrigado por tudo e até mais ou quando tivermos mais fichas valeu a gente vai dar a gente vai dar